Vamos andar em todas! Vamos andar em todas! Bem, aqui os homens da Supermotar vão meter hoje com o pessoal da pesada, pessoal do Enduro, portanto vamos ver o que é que corre. E temos de ir buscar o punico para este gajo. E agora aqui a bicha, que no meio daquelas não vai ser bicha nenhuma. Vai ser uma amera. Bem, sendo que eu não vou usar os óculos e ele está com falta de... Ah, veja, sim, vai estofre. Espera aí, isto tem de apertar. Está bom! Vamos lá! Não, não, estou tipo... Eu segui e vim dar um café. É o café, o bar que eu te espero. Pronto, eu vou tirar a rotunda. Estamos aqui, estamos à espera porque nos perdemos. Máquina! O que é a puta da máquina, amor? Anda aqui, só três máquinas. Ó, esta aqui é melhor. Eu acho que me vais deixar andar, nem sabe? Pode ser, pode ser. Se tu quiseres. Mas eu quero. Dias que não caias. Achas que sou a cruz é essa? Ah, então. Vais por aí à frente. Pô mano, nós descemos das motas, tu vais andar em todas. Vou andar em todas? Andas 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 em todas? Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa, mano. Puta mano. É como se fosse os teus anos. É os teus anos. Está top. Desde que eu possa andar na scooter também, está fixe. Quê, mas quero primeiro gravar a voz a andar, porque a voz é que lhe deixe. Soubes tu, Alex. Vais também primeiro. Tu és tolo. Há uma parte na pedra que ficas quase a 90 grãos. Tu és tolo. E para o suspensão bate-te e manda-te para cima. Bora, devagarinho, com jeito. Dá-me, dá-me, dá-me. Já está. Isto tipo, o enduro tem de ser mais barinho, não é? E o cross tem de ser mais a esgalhar. Se não, vai abaixo, mas o cross. Está topo. Não te mates e... Olha, queres uma boa notícia? Sim. Tens uma coisa, uma pessoa que cai no vídeo. Cai ali numa galha, escorregou a roda, ó. Bem, vamos agora à ação. Posso andar... A minha fica para a última. Pode ser. Pode ser? Pega mais para cá. Vai mais forte. Vamos. Vamos. Vamos... Um. Daszativo Tchau, tchau. Eu nunca pensei que fosse isto e eu não ando nada, mas é topo. Mano, tu este, olha eu nunca tinha dado tipo nisto, mas eu não andei um caralho, mas é topo. Trata-te assim uma coisa, mas... É uma sensação de caralho, por acaso. Olha, e ainda está dando a rolar. Não, se fosse assim eu já tinha comprado uma desta. Ai, estou a tremer. Agora vais com aquilo. Com qual? Com esta? A tua. E confias com essa merda? Que se é forte o meu caranças. É lá mano. Tranquilo. Vês que não está... Mano, a malta se quer que se foda. Seus um moço, tu és tu. Tu não está lá isto. Não, eu não. Eu não sei andar nisto. Pai, que é isto? Ou! Que é isto? É lá a fugir de traseira, ai xa suba! Xa suba! Xa suba! Pensa-lhe a dar um bocadinho que é lá para os logo de traseira! Xa suba! Xa suba! Xa suba! Xa suba! Xa suba! Não mas a tua é que foi mano! A tua, não sei, tem uma cena que é mais agressiva! Esta aqui é a motocross! É a motocross e tem mais arden a subir! Tu vais agora é que te vais cagar todo! Nesta! Essa merda tem uma força do caralho! Oh Toni! Oh Toni olha que a minha mãe é meus vídeos! Oh! Elas coisas! Oh! Tens! 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 Vamos lá. Nesta sim, olha. Queres? O quê? Quanto? Eu nesta andei quase sempre em primeira, mano. Aquela em primeira parece a terceira ADT. E só andei um bocadinho de nada. As três motos são totalmente diferentes. Esta aqui, adorei. É a que mais gostaste. Esta, a tua, é tipo, é boa sobezinha, mano. É o intermédio. É o intermédio mesmo. E esta aqui, tu és? É o perfeito penduro. Tu notas que ela é perfeita. É a mesma perfeita. E esta aqui é uma brava. Olha, já não pega. Já não pude andar a mais forte que tinha aqui. Já viram? Ali já andei nas fraquinhas. Agora, nesta aqui já não pude. Com a filha, moço. Com a filha, moço. O caralho. O caralho. Eu nunca vi tal coisa. As cenas que eu faço com ela, não é tipo, outra vez, as cenas que vós fazer isto. Eu é só mesmo para o estilo. É, mas... E de vez em quando dar um... Para andar na estrada, uma foder a moto, a sacar cabelinhos e partir tudo. E aí, raspa a placa. Atenção. Moia atenção. Com o La Cate M. Sique de 10. É de São Sancote. Ah, caralho. Isto já nos avalou. Deixa-me tirar aqui do meio, senão ainda apaguei esta. Olha as pipocas. O caralho. Bora para os idadeira. E vou até que tenho. E vou até que tenho. Há. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alex! Vamos lá. 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 Vamos lá.